O que é aquele ferro antigo de carvão? Você não está procurando errado, não? Não está procurando errado, não? É não, porque eu nunca vi ferro de carvão. Mas que bota carvão dentro? Ah, mas que bota carvão dentro? Mas é de carvão. Agora, eu tenho madeira, eu queimo, o diabo fica com carvão, mas não é ferro. O que está errado? Agora, você diz aqui, ferro, ferro que funciona na brasa, salgado. O que é que você diz? Quanto é que eu pago aqui? Do longo. E o ferro? Não, mas o dinheiro tudo é de um tamanho só. Um minuto, um valor. Ah, o ferro é o Ricardo. Eu tenho um besteira de almoçar, né? Uma besteira de almoçar, né? O Paris começou a roncar, mas eu vou comer. Ele apareceu em 20, 24 anos. Mas por que, seu aluno? Porque eu aparecia mais tempo para trabalhar. Tinha mais tempo para trabalhar, né? Qual é a idade do senhor, seu aluno? Eu tenho 12 anos. De idade ou que trabalha aqui? É porque o que o senhor fala é interessante. É por isso. Eu completei 82 anos. Eu completei 83. O senhor é filho daqui de Juazeiro? Juazeiro não tem filho. Tem o quê? Eu não conheço nem o filho. Conheço não? Não. Mas o senhor é daqui? Não. 86 anos. Tá muito bem, tá? 82 anos. Tá muito bem. Vai ter uns 100 anos, vai não? Ou mais. Mas eu não sou Deus que eu posso dizer, né? 8 anos. É isso aqui? Ou? Não. Deixa eu conhecer a rostadeira aqui. Essa nem que é rostadeira. Quantas, senhor. Isso aqui é o dinheiro do ferro, olha o seu nome. Que agora não é mais do ferro, é seu. O inteiro fala do senhor, o senhor já caiu até no Fantástico. É, em casa da senhora. De um ano, são 268 países. Tem país que nunca viu nem falar no Brasil. O senhor tem essa loja aqui há quanto tempo? O senhor tem essa loja aqui há quanto tempo? Eu comecei lá. Ontem? O senhor trabalha ligeiro, viu? O senhor trabalha ligeiro, viu? Ó, escolha aqui, você. Opa, o braço. Agora vê se a gente acha alguma coisa que você está fazendo. Estou fazendo. Só não vai achar porque você não perdeu. Ah, é mesmo. É verdade, é verdade. Vou ver se eu compro alguma coisa. Encontre. Se eu encontro alguma coisa. É uma coisa que me agrava. É um moedor aqui de carro. Não. E tu pode moer café também. Ah, é. Ou o dedo, né? Ou o dedo. Se botar. Mas se a pessoa for moer a café, tem que cuidar, vai comer de tudo. Ó, é isso. Eu já dou isso. Então, eu quero uma revista de foco. E aí, eu já dou a pancada da porta para fechar, né? A pauta é um delicado mesmo. Eu gosto demais. Mas eu gostei foi dele dizer que eu não vou achar nada. E eu não perdi. Eu disse que não via a pancada da porta. Eu vi que eu pedi, eu deixo achar lá o meu pedido. E vocês vão estar sendo perdidos. E aí, eu deixo achar lá o meu pedido. E aí, eu deixo achar lá o meu pedido. E aí, eu deixo achar lá o meu pedido. E aí, eu deixo achar lá o meu pedido. E aí, eu deixo achar lá o meu pedido.